Fala galera, beleza? No vídeo de hoje estamos aqui de volta com o Need for Speed 2015 Project Unity Aqui no canal com a nossa fantástica BMW M3 GTR Absurda, já está com mais de 500 cavalos galera Deixa eu ver até o que a gente liberou para colocar nela aqui Só para-choque badaras, o para-choque da M3 GTR é o mais top, não tem que preocupar com isso Ela merecia, na minha opinião, uma rodinha maior Essa roda é maravilhosa, só que deveria dar para colocar um golinho a mais de tamanho Mas não tem problema, está perfeita do jeito que está, não é verdade? E galera, já vai deixando o seu like, já vai se inscrevendo no canal Ativando as notificações do sininho para não perder nenhum conteúdo aqui do canal E já vamos sair da garagem, já tem mensagem aqui para a gente Está do fora da lei, vamos sair aqui da garagem e vamos ver o que está esperando por nós, não é verdade? Então beleza galera, já vamos ver o que tem disponível aqui para a gente fazer O que é isso? Para esquentar as coisas Então já temos outro sprint aqui, de customização da M3 Temos aqui uma de drift, encontre a galera na lanchonete Temos mais um sprint aqui do Bram, no caso agora não é nem o Spike, é o Bram mesmo Que está chamando a gente por racha E já vamos começar nada mais nada menos com o sprintzão aqui da Ami mesmo E vamos testar essas modificações que a gente fez no final do vídeo passado Vamos ver se surgiu diferença aqui na nossa BMW E galera, eu pretendo fazer aqui 100% desse jogo com você, beleza? O que eu não fizer em vídeo, vou fazer em live Pretendo fazer quase tudo ou tudo que tiver para fazer Esse jogo realmente vale a pena fazer tudo Eu vou testar tudo o que tem A polícia vai vir atrás? Obviamente, a polícia não ia me ver à toa E não ia encher o saco Obviamente que tem que encher o saco Galera, eu fugi de uma perseguição agora cabulosa De 6 minutos, quase 7 minutos aqui Que coisa mais chata Eu até subi de nível Subi aqui para o nível 6 Porque que coisa mais chata Libera, estamos pertinho aqui Do sprint da Ami Você está maluco, velho Caramba, eu não consegui de jeito nenhum Destruir a viatura da polícia Na verdade, eu acho que a viatura dela nem é Não dá nem para destruir Eu acho que é indestrutível, viu? Sendo bem sincero para vocês Eu tenho quase certeza Que a viatura desse jogo é indestrutível Porque eu dei tanto totó Tanto totó E a viatura fingia que nada tinha acontecido Que você está maluco, tá? Temos aqui um negócio de tirar foto Também, que eu não sei para que serve A gente pode até... Ah não, não sei se é negócio de drift Não sei, galera Depois a gente dá uma olhada Deixem dicas aí nos comentários também, velho Lembrando É um jogo que tem muitos anos que eu não jogo Então eu não lembro de praticamente nada, né? Então vamos lá Ó, mano Para começar o evento Você tem que começar do lado certo Isso, na minha opinião É um peido na cara, tá? Vamos lá Chegamos aqui no evento Para esquentar as coisas Complete o sprint com a Ami Velho, bora lá Tá, já começou colocando a gente aqui Numa situação completamente ridícula Tá, é mano a mano? É mano a mano, galera É mano a mano aqui com a Ami E o seu 240SX Ela quis praticamente uma revanche, né? Mas na reta aqui, ó Nossa M3 GTR na reta Está engolindo tudo, velho Sai fora Ó Você está maluco Mais de 500 cavalos Colocamos tudo o que faltava Para ela ficar com tudo no esquema, né, mano? Faltou só um litrozão aqui da massa Que a gente vai colocar Aquele litro de 4,5 kg Aí vocês vão ver, mano Aí vocês vão ver Pode preparar 270 por hora, rapidão Passar aqui no meio desses carros Tá, essa corrida aqui Pelo que eu estou percebendo É um sprint bem curtinho Porque são 14 checkpoints E a gente já está no décimo, velho Bem rápido Bem rápido mesmo Aqui o bom é a gente colocar um pneu Que não é tanto para a pista Nem tanto para a drift O meio termo Porque eu acho Mano, eu estou sentindo falta de um drift Estou sentindo falta de um drift cabuloso Aqui nessas curvas, por exemplo Um drift é fazer toda a diferença, galera A gente tem que colocar um pneuzão Voltado mais para esse tipo de coisa também Porque esse pneu aqui, ó Ele está todo voltado Para correr, para sprint E ele gruda no chão Ele gruda no chão Então não deixa eu fazer nada Não deixa eu fazer drift Não deixa eu fazer nada Ele nem dá uma cantadinha de pneu sequer, né galera Então isso é uma coisa que a gente vai ter que mudar também Na nossa BMW M3 GTR Então vamos lá Mais um mais mil aqui de reputação Fomos para o level 7, né Show de bola Estamos tranquilos E agora, ó Mano, bonita O gráfico desse jogo está muito bonito Ainda mais com esse mod, cara Com esse mod, então, aí já viu Liberamos mais coisas na garagem Pelo que eu estou vendo Mas o que me interessa agora É colocar o nitro 4,5 kg Vamos lá, então Customização de performance Galera, freio de mão Falta um freio de mão também da hora Mas a gente não liberou ainda A gente vai liberar no próximo level, né E aqui a gente tem Esse aqui Novos pneus afetam a tração Esse pneu aqui é para quê? Eu não estou sabendo para o que é Esse aqui é para grip Esse aqui é para drift Esse aqui é D1 para drift Mano, esse aqui é para grip também Plus drift Esse aqui é muito para drift Só que a gente não liberou ainda Então eu vou fazer o seguinte Vou colocar aqui, ó O pneu 1 de drift Para ver se vai mudar alguma coisa, tá Diferencial também Vamos colocar um diferencial bacana Um semi-ajustável Suspensão A gente não tem ainda Obviamente O sistema de nitro De 4,5 kg Extremamente caro Nitro de ação O que seria nitro de ação, galera? Eu não sei Tá Esse é o nitro de ação De capacidade média Pode ser abastecido Por meio de ações de pilotagem Ah, tá Eu quero o que carrega Com o tempo mesmo Tá Essa ação de pilotagem Aí eu fico muito preocupado Com isso E acabo piorando A minha gameplay Então é melhor O de tempo Que carrega igual O do Monster Hunter E fica tudo no esquema Tô louco agora Pra ver a nossa BMW M3 GTR Com o pneuzinho mais voltado Pra drift, né Ó Ó como é que a muda Nossa, muda demais, hein Muda muito Olha isso Agora, olha lá, olha lá Nossa Agora a gameplay Fica bonita, hein Agora eu posso falar Pra vocês Que a gameplay Fica chique Temos aqui já Pra encontrar o pessoal Na lanchonete Temos eventos aqui De fora da lei Temos que verificar Nossas mensagens também Eu não sei Ah, vamos verificar aqui Foi demais Fica entre os dois primeiros Na competição da AMI Beleza Tá Mensagens aqui Eu acho que é tudo Que a gente já viu E já fez, né Deixa eu ver o que é mais Temos mais Um sprint agora Aqui, ó Com o Brian Vamos lá enfrentar o Brian Então Vamos teleportar Porque eu não quero perder tempo Já chegamos, galera Já vamos iniciar aqui o evento E vamos testar Esses novos pneus De Drift Pra ver se melhora Ou piora Vamos testar Vamos testar esse Nitro também Cara, o cara tá com Skyline Que isso, meu O cara ali Já estamos aqui com o Nitro Olha lá O Nitro é o do Underground 2 Parece O barulho do Nitro do Underground 2 Na verdade Eu tenho quase certeza Que esse é o Nitro do Underground 2 De barulho, tá Quase certeza, galera Mas aqui A dirigibilidade ficou meio esquisita Com esse pneu de Drift Tá derrapando Mais do que eu gostaria Tá Acho que não foi uma boa opção Não, galera Tá derrapando muito mais Do que eu gostaria Tinha que ter Mais o meio termo Ó, tô derrapando muito É um pneu feito Pra Drift mesmo, né Eu esperava que fosse Como era um pneu Level 1 Que não derrapasse tanto Soltar o Nitrozão aqui Do Underground 2, né Mano, é muito Que loucura, velho Que os caras fizeram Que da hora Tá, o Skyline dele tá vindo Tá no Kangote, tá Mas eu não vou deixar passar Vai ficar no Kangote mesmo Vai ficar no meu retrovisor Qual o seu lugar Caramba, não Tá, volta pra pista Filhão Mano, tá aqui não Olha aí pra você ver, galera Não tô conseguindo controlar, velho É Vamos voltar pro pneu anterior Urgentemente Olha isso Eu vou deixar só pra gente ir lá Na lanchonete e ver, né A lanchonete tá como evento de Drift, né Então eu vou ver o que eles querem comigo Lá na lanchonete Porque se a gente tiver Que fazer algum evento de Drift A gente já tá com o pneu pra isso Na verdade Olha isso Mas não dá pra jogar assim não Infelizmente, cara Não dá pra jogar assim não Ainda bem que a gente conseguiu vencer dessa forma, cara Porque, mano Ficou complicado Ganhamos aqui mais 4 mil de dinheiro Tá Ótimo Drift único Mil Show de bola Passa aqui pra gente Vamos ver se a gente vai aumentar o nosso level E vamos ver se a gente vai liberar também alguma coisa pra pôr no nosso automóvel, né Vamos ver o que a gente liberou ali Sempre mostra ali em cima o que a gente liberou, né O Spike tá ligando Agora a gente pode comprar freio de mão semi-ajustado Falou, falou, Spike Tamo junto Ó Olha isso, cara É muito Que isso Tá muito apelão pro Drift O bom seria ter dois carros Um pra Grip Um pra Drift No caso da M3 GTR Ela não foi feita pra ser pra Drift, galera É tudo bem É um carro de tração traseira Cabo manual Mas a M3 GTR É um carro semi-pista É um carro que foi feito pra correr Tá Não adianta Então vamos lá O que a gente vai fazer agora Vamos encontrar o pessoal na lanchonete Bora lá Vamos então Chegamos na lanchonete, galera Vamos ver o que o pessoal tá querendo com a gente Não é verdade? Mas, 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 eu tenho a rush He sucks at it Cool I'll give you a shout Later Always ahead of the curve, that girl Yeah, stuff just happen when she's around, you know Either way You should try to try your arms smoking rubble with the Ventura Bay set Yeah, I'll call you Get you hooked up with the Ventura Bay set Então é isso, galera Precisamos de um carro de Drift o quanto antes, mano Porque agora vai começar os eventos de Drift, não é mesmo? Então agora eu quero fazer o seguinte Deixa eu só tirar essa fotinha que tá aqui do lado Pra já resolver esse problema, velho Só que não dá pra andar com o carro desse jeito, não É muita loucura andar com o carro desse jeito com pneu de Drift assim, velho Vamos lá, deixa eu tirar essa foto Área Industrial East Splendid Tá de boa Tá na mão Tá, o que que é aquele carrinho ali do lado? Deixa eu dar uma olhada também O que que é isso que eu já faço de uma vez E melhora também o nosso progresso, né, galera? Vamos dar uma olhada, é carro abandonado? Pegar, ah, é peça grátis Peça grátis sempre é muito bom, né? Filtro Inbox encontrado, olha que show Então a gente está aqui com o filtro Inbox, né? E agora eu vou voltar pra garagem Pra gente colocar de volta no nosso automóvel O pneu que é de verdade dele, né? Então, galera, estamos aqui Com a nossa BMW M3 GTR Cadê o pneuzão da criança, né? Tá aqui, pneu Tá, deixa eu ver se a gente liberou algum outro Né, temos aqui o de grip Mid, olha pra vocês verem, velho Esse aqui é o mid grip Mid grip Mid grip, mid drift Balanceado, olha lá Balanceado, grip Balanceado, drift Ah, mano O que que eu vou fazer? O meu, tá de Tem um padrão Tá o balanceado drift Tem o balanceado grip Cara, eu vou colocar o mid grip, cara Vamos colocar esse aqui Acho que vai melhorar, tá? Acho que vai ficar bem interessante A gente tem que ganhar um filtro de ar ali também Vamos aproveitar E já tentar colocar também esse filtro de ar Que a gente ganhou Qual que a gente ganhou? Ganhamos esse aqui, né? Receber no caso Só que eu não preciso que o nosso carro já tenha Então tá tudo no esquema, velho Bora enfrentar agora a Ami Naquele desafio que ela quis colocar a gente Galera, vocês acreditam que a gente foi lá na garagem Colocou o pneu pra grip no caso E agora tem um evento de drift pra fazer? Então eu já voltei lá na garagem Coloquei o pneuzinho de drift de novo E vamos ver o que vai acontecer Nessa competição de drift Aqui, tá? Primeiro eventozinho de drift Que a gente vai fazer com a nossa BMW M3 GTR Vamos ver como que vai ser a gameplay Vamos fazer isso Vamos, Nelson Vamos, Nelson É corrida mesmo? Aí de ponta, aí de ponta Ó Ó Tem problema bater na parede? Olha, a gente já fez Mano, a gente já fez quase 10 mil pontos, galera Você tá maluco É muita pontuação, cara É bom Ó, ó Olha que beleza Olha que beleza, velho Os caras não estão tancando, não Eles não esperavam que a gente fosse colocar Novamente o pneu de drift Vocês já sabem que a gente vai ficar com o pneu de drift mesmo Mas não é o caso, meus amigos Eu sou um cara precavido, velho Sou um cara muito precavido Diga-se de passagem Tá? Então eu não ia ficar Tomando estompe pra vocês com o pneu Que o meu carro Não deixa o meu carro nem Dá uma derrapadinha Tá? E esse aqui Isso aí é muito de traseira mesmo 22 mil pontos A gente tá tranquilo, hein Não vou nem preocupar muito, não, galera Tá, cuidar também, né Tá bonita a gameplay? Não tá Mas eu tô ganhando, cara E é isso que importa, galera Não importa se você vence Com a corrida perfeita Ou se você vence Com a corrida toda cagada, velho Vencer é vencer, meus amigos Já dizia Dominique Toretto O cara tá ligando pra gente No meio do drift Se o Spike tá chegando em seus nervos Eu sei que o Spike é um doce que pode treinar Não é muito longe Só entra quando você tem feito o seu negócio Eu vejo você lá, mano Vejo você lá, mano É só um tempo É uma competição de drift E por tempo Não tem um circuito certinho Pelo que eu tô entendendo aqui, né 47 mil pontos, galera Tá garantido Mano, eu não tô entendendo Esse freio de mão Tá horroroso Esse freio de mão Aqui eu tenho que comprar Um freio de mão melhor lá, velho Até o freio de mão Pelo que eu tô percebendo Influencia E muito Na jogabilidade aqui, velho Eu tô apertando Com o freio de mão Não tá acontecendo nada com o carro Ele só dá uma cortada de giro E pronto, velho Aí não, velho Tá parecendo um piloto profissional De drift, velho Aí sim Show Conseguimos mais um levelzinho aqui? Tranquilo? Não, ainda não Ainda não Cortamos aqui level 8 ainda, né Vamos ver o que vai acontecer agora Mandou bem Missão concluída Desacupos de contato Tá falando A Ana tá ligando aqui pra gente E aí Cheguei muito bem nas curvas Tranquilo Então beleza, galera Concluímos aqui mais um evento E já liberamos aqui Complete Complete a competição de drift Do Manu Cadê? Cadê? Vambora, velho Já que estamos embalados Com o pneuzão de drift Já vamos pra próxima Então beleza, galera Já chegamos aqui Competição de drift No seu ritmo Podem apostar Com o meu ritmo Não é nada fácil Viu? Meu ritmo é daquele jeito Tá? Nossa CM3 GTR Maravilhosa Vamos lá Competição de drift É de pontuação também Então vamos preocupar aqui Com a nossa pontuação Vai, 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 mano Isso! Beleza Rodei, rodei Mais que os 9 mil pontos Tá ótimo Que rode Por mais rodagens Assim, né? Na reta, hein? No reto, hein? No reto Rodei de novo Rodei Mas eu fiz mais 16 Não contabiliza, velho Quando você bate Não contabiliza, galera Nossa Que frustração, velho Mas tá rodando muito, cara Não, tem que parar de rodar Um pouquinho também Tome, ó O pessoal liga no meio do drift Tá Beleza Segura um pouco Show Já emenda no outro Olha que beleza Podia ser todos assim, né? 41 mil pontos Beleza Tá, peraí 6 mil pontos O Tommy Garrou nos 19 mil Tem um cara Que tá girando Igual um peão No mapa Olha no mapa ali, galera Tem um cara Que tá girando Igual um peão, velho Não tô entendendo O que que tá acontecendo, ó O Tommy travou Ele literalmente Travou Deixa ele travado, velho Por mais travações Assim, né? Bati Quando você bate Perde o drift Então, beleza Mas o nosso drift Aqui tá mais do que o suficiente Pra ganhar A competição, velho Tá no jeito Tá no esquema Tá Pode passar pra cá Mas esses 4 mil Tá precisando Dar um pouquinho Mais de grana Pra gente também, né? Precisando dar um pouquinho Mais de grana Depois eu tenho que ver também Quais calas Eu liberei Pra gente comprar um carro Exclusivamente pra drift Tipo, personalizar ele Todo pra drift, tá? Aqui a gente tem que mexer Em suspensão Diferencial Preio de mão Tanto de coisa ainda E eu quero deixar Em 3GTR Pra corrida mesmo Não pra drift, né? Então tá aqui Aumentamos Ganhamos um nível, né? Vamos ver o que a gente liberou Ou não liberou nada Do outro equipamento Injetores de combustível De alta performance Maravilha, velho Polícia Vamos sair Vamos voltar pra garagem Antes que a polícia Pareça, então, né, galera? E já vamos aproveitar Que já liberamos, né? E vamos colocar Injetores de combustível Cadê? Injetores de combustível Caramba Sistema de combustível Liberamos aqui, ó Ah, não Liberamos, não? Ah, liberamos sim, ó Esse aqui que é o novo, cara Injetores de combustível De alta performance Abaixa o nosso 0 a 100 Em 0,16 segundos, né? E coloca a potência Da M3GTR Em 543 cv Mas, galera No vídeo de hoje Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se tiver gostado, mano Já arregaça aí o like Se inscreve no canal Ativa as notificações Do sininho Pra não perder Nenhum conteúdo Aqui do canal, galera E eu aguardo vocês No próximo vídeo, beleza? Fui! E aí E aí Tchau, tchau